Oiiiiiii Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia você também Bom dia, bom dia Ou, pera ai Tempo, 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 eu pedi tempo, eu pedi tempo Quando pede tempo tem que parar Eu pedi tempo Eu acho que eu venci essa luta Rapaziada, vocês lembram que eu falei pra vocês? Que a Lívia dormia dentro de uma barraca Exatamente, todos os dias que ela dorme aqui em casa agora Ela só dorme dentro da barraca Ela não dorme na cama mais, ela não tem cama A gente ia colocar um colchão no chão, a gente ia colocar alguma coisa Pra ela dormir bem confortável, bem gostoso Mas ela decidiu transferir tudo isso pra dentro de uma barraca Pra se sentir mais confortável e segura, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso Vou mostrar pra vocês porque ela tá dormindo nesse exato momento, olha só Eu tenho que tentar não acordar ela Então, shhh Olha isso, rapaziada Olha que linda Ela tá dormindo dentro da barraca, olha A barraca dela que só cabe ela lá dentro Caraca, mano, deixa eu ver lá de dentro Pior que já tá na hora dela acordar Porque já tá quase na hora do almoço Ela já tá dormindo assim, já tem o quê? Umas nove, quase dez horas seguidas já Então vamos acordar ela Olivia 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 Olha a Barbie Bom dia Bom dia, Lívia Bom dia Bom dia Bom dia Você dormiu bem? Sim Eu dormi bem Com as minhas Barbies Com as minhas Barbies Com as suas Barbies? E você tá dentro da sua barraca? Sim Dá um abraço pra sua Barbie Fala Bom dia, Barbie Bom dia, Barbie Ela também tava dormindo junto com você Eu sonhei dessa Barbie da tia Essa daí que você tava sonhando, a fada? É Que lindo Que que é isso atrás do seu cabelo? Vira de costa pra mim, deixa eu ver Caraca, Lívia Seu cabelo tá rosa Meu Deus Seu cabelo tá rosa Meu Deus Seu cabelo tá rosa Que A Gina Peraí A Gina Pintou seu cabelo de rosa? Pera Vira de costa Deixa a galera ver Olha isso, mano O cabelo dela tá tudo rosa atrás, véi Peraí, Lívia Peraí Eu vou tirar essa história limpa Peraí Meu amor Olha isso, mano Ela tá se escondendo Amor Que coisa que foi essa que você fez no cabelo da menina, amor? Quê? Quem? Amor O quê? Lívia? Vem cá Véi Por que que você pintou o cabelo dela de rosa, véi? Pô, você é tão cínico que eu te mostrei de manhã Hoje de manhã? Eu tava sonolento Ah, eu tava sonolento Eu nem prestei atenção direito Ela tava dormindo, pô Ainda você falou, ela ficou linda Ficou linda, mas eu queria participar Eu estava sonolento, véi A cara dela Deixa eu ver Olha aqui Fala assim, agora tá toda suada Eu fiz até uma trança Mano Eu não tinha prestado atenção, não, véi Deixa eu ver, solta o cabelo dela Deixa eu ver Tá coisa agora, não tá bonito agora É, porque ela acabou de acordar, tá? O cabelo todo bagunçado Olha aí Tá todo bagunçado Mas a galera lá no meu canal... Deixa eu ver, vida de costa, Lívia Que tava muito bonita Eu vou te mostrar Nossa, mas tá linda, hein? Tá bagunçada, né? Mano Véi Ó, pra você ver Eu não posso deixar vocês duas sozinhas não, ó Você acredita que a gente ficou até três da manhã fazendo? Ô, eu não posso deixar vocês duas sozinhas não, véi Eu não queria E aí Eu fiz Vou te mostrar como que fiz Ah, então se ela quer Automaticamente tem que fazer Né, Lívia? É assim que funciona agora? Lívia Você quer andar de navio? Hã? Nunca faz isso, mas andei de barco na lancha Ela nunca fazeu isso, mas ela andou de barco na lancha Entendi Entendeu? Barco dentro da lancha Yes Yes Sim Em inglês Tô brincando O que que é? É em Capitólio E é em Capitólio, amor Muito chique ela Caraca, você é chique, Lívia O Capitólio tem muita coisa Tem só picolé Tem só picolé Tem muita coisa, tem só picolé É Maravilhoso Olha como ficou ontem Caraca Olha que Mano Não, não, de verdade Olha que linda, mano Que cabelo Você tem Deu um erro de comunicação Você tem que deixar seu cabelo assim, Lívia Você tem que deixar seu cabelo desse jeito aqui Arrumadinho, Lívia Tá sem pentear Fala com o Dinda Tá sem pentear Ó, faz o seguinte Vai lá pentear o cabelo rapidinho com a Dinda Enquanto isso eu vou mostrar o negócio pra galera aqui E aí depois que você pentear eu mostro pra galera como é que vai tá seu cabelo penteado Pode ser? Rapaziada, seguinte Eu tô pra falar um negócio com vocês que eu acho que vocês vão gostar, mano Vocês lembram quando eu fazia live de Free Fire aqui no canal? Vocês lembram? Não sei se vocês lembram Deixa eu acender essa luz aqui Pra vocês conseguirem me enxergar direito Meu Deus do céu Eu fazia live de Free Fire aqui no canal, tá? Todos os dias eu sentava e fazia live de Free Fire no canal E eu tô querendo simplesmente voltar a fazer lives no canal, tá? Só que dessa vez vai ser o seguinte Vai continuar saindo os dois vídeos por dia aqui no canal Só que eu tô pensando em alguns dias da semana fazer a live de noite, tá? Então, por exemplo Sei lá Eu pego segunda, quarta e sexta e faço uma live pra vocês Entendeu? De noite, de jogo e tudo mais E eu não queria fazer só de Free Fire Claro que vai ter de Free Fire também Porque eu amo jogar Free Fire E eu sei que tem muita gente aí inscrita no canal que curte Free Fire, tá? Mas eu tava pensando em fazer de outros jogos também Por exemplo Pegar um jogo e zerar ele Sabe? Não numa live, né? Porque às vezes o jogo é muito grande Mas às vezes eu pego ele Tipo assim, toda quarta-feira Eu vou jogar pra caramba Eu vou jogar 5 horas de um jogo, entendeu? E a gente vai jogando esse jogo toda quarta-feira até a gente zerar Ou então Eu posso pegar um jogo de terror, por exemplo Fazer uma live de jogo de terror também Pode ser bem legal Essa ideia Eu tenho um pouco de medo Porque eu sou muito medroso, mano Eu sou muito medroso Vocês não tem noção, mano Eu, sério mesmo Se fizer assim, ó Do meu lado Eu já assusto Se fizer assim do meu lado eu já assusto Então Vocês imaginam aqueles jogos de terror Que Eu já vi alguns vídeos no YouTube Desses jogos de terror e tudo mais Deixe aí nos comentários Alguma ideia De jogo de terror O jogo de terror que mais te dá susto Que você conhece, mano Na moral Porque eu não conheço muito de jogo de terror Então eu vou pedir ajuda pra vocês aí Que são gamers Entendeu? Que gostam de assistir Alguém passando medo Porque eu sei que vocês gostam, mano De assistir alguém passando susto Então Deixe nos comentários aí Algumas recomendações de jogos de terror Tá? Inclusive Eu acho que alguém acabou, hein Deixa eu ver Olha o cabelo dela Vira de costa, Lívia Deixa eu ver Nossa, mano Tá um pouco bagunçado, né? Que tem que lavar O cabelo da Lívia É só lavar Mas olha como que ficou legal As ondulações Olha, deixa eu mostrar daqui Caraca, mano Ou Sério Lívia Vira pra cá Você gostou do seu... Nossa Tá com sono aí, filha? Não É só Depois que eu dormi Eu faço assim mesmo Ah, depois que você dorme Você faz assim mesmo? Sim Você começa a bocejar, né? É É porque a gente fica ainda cansado, não fica? É Eu posso dormir na sua barraca? Não Ah, eu vou na sua barraca Eu vou na sua barraca Vou deitar dentro da sua barraca Eu vou na sua barraca Eu vou deitar dentro da sua barraca Meu Deus, eu vou tentar entrar dentro da barraca dela, gente Ai Meu Deus do céu Eu acho que deu, hein? Eu acho que eu tô dentro da barraca dela, mano Caraca, como que eu coube aqui dentro, mano? Nossa Sim Não dá com mais Elívia Mas tá abrindo você Olha, coube eu Olha só Nossa, bem ruim, né? Porque aqui não tem espaço nem pras minhas pernas aqui dentro, ó Olha isso, mano Ô, mas Sinceramente É bem confortável aqui dentro, mano Tô achando que eu vou dormir aqui também, Elívia Aham Ah, eu vou dormir aqui Você vai dormir na cama lá e eu vou dormir aqui na barraca Não Não? Não pode? Gente Eu uso a barraca pra mim, né? Ah, você usa barraca pra você, né? É Você não quer deixar eu dormir aqui não, né? É Tudo bem, vou deixar você dormir aqui então e eu durmo lá na cama Mas eu quero um dia passar a noite Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um acampamento um dia? E acampar com essa barraca? Ela queria pegar o celular da mãe dela pra fazer a fogueirinha, mano, do acampamento Ó, um dia nós vamos fazer uma barraca então Uma barraca não, né? Que a barraca tá feita Um dia nós vamos fazer um acampamento com essa barraca, mano Na moral, porque Nossa, agora o problema vai ser sai Peraí Peraí Ai, meu Deus do céu Então, recado tá dado As lives no canal de jogos vão voltar No canal de jogos não As lives de jogos no canal vão voltar, tá? Principalmente porque a gente vai se mudar pra uma casa nova E lá vai ter um estúdio também Onde eu vou poder fazer as lives e tudo mais Sem atrapalhar a Natalia, por exemplo Quando ela quiser dormir, né? A não sei quando for o jogo de terror Porque aí, amor Eu vou assustar demais E você sabe como é que eu sou, não sabe? Ah, eu sei Eu imagino Você sabe como que eu sou, véi Eu não sei nem o que que eu tô inventando isso, mano Por que que eu tô inventando de jogar jogo de terror, véi? Eu sei que eu não vou conseguir, mano Que eu vou... Que eu vou ficar muito assustado, mano Mas tudo bem Vai, vai, vai Eu acho que vai ser engraçado, mano Eu acho que vai ser muito engraçado Então, deixa aí nos comentários Os nomes dos jogos de terror que vocês querem ver eu jogando, tá? Em live Vou fazer live com vocês, fechou? É isso, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Pra não ficar muito longo Fica aí, se liga no vídeo Vai sair hoje também de noite Porque agora dois vídeos por dia voltaram com tudo, tá? Não perde o vídeo de hoje de noite E o vídeo de amanhã de manhã E amanhã de noite também Todo dia tem dois vídeos por dia pra vocês, fechou? Tamo junto Um beijo E tchau Tchau